Cisne 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Haja 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 Acidente 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 Temperatura 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 Assar 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 Sensato 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 Piloto 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 Objeto 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 Sistema 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 Cisne Cisne Desde há Desde há Haja Haja Acidente Acidente Temperatura Temperatura Assar Assar Sensato Sensato Piloto Piloto Objeto Objeto Sistema Sistema Enganação 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 Bonito 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 Norte 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 Metro 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 Explicar 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 Mistério 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 Parece 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 Proprietário Proprietário Pia 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 De repente De repente De repente De repente Enganação Enganação Bonito Bonito Norte Norte Metemão Metemão Explicar Explicar Mistério Mistério Parece 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 Proprietário Proprietário Pia 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 De repente De repente Truque 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 Abaixo 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 Lugar algum Lugar algum Lugar algum Lugar algum Lugar algum Movimento 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 Baixo Vacho 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 Condutor 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 Mintz 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 Oriental 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 Conquistar 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 Metade 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 Truque Truque Abaixo Abaixo Lugar algum Lugar algum Movimento 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 Baixo Vacho Condutor 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 Mente 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 Oriental Oriental Conquistar 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 Metade 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 teatro 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 golp 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 média 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 milha 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 importam 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 lápis 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 pinista 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 mundo 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 prisao prisao prisão 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 antigo 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 Teatro Teatro Golpe Golpe Comédia Comédia Milha Importam Importam Lápis Lápis Pinista Pinista Mundo Mundo Prisão Prisão Antigo Antigo Entre 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 Fundição 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 Reme Remu Desaje um Deseje um Deseje um Deseje um Deseje um desejo uivo 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 futuro 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 ciúmes 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 lento 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 discurso 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 aeroporto 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 entre entre fundição fundição reme reme desejo 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 uivo 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 futuro 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 ciúmes 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 lento 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 discurso 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 aeroporto 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 banheiro 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 geral 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 construto 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 nem nem Nem, 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 adormecido, 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 em vez, em vez, em vez, em vez, tesouro, 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 muéva, 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 diferença, 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 local na rede internet, local na rede internet, local na rede internet, banheiro, banheiro, geral, geral, construtor, 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 nem, nem, adormecido, adormecido, em vez, em vez, em vez, tesouro, tesouro, moeda, moeda, diferença, 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 local na rede internet, local na rede internet, calma, 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 bordo, 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 direção, 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 dire Caridade 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 Cintilação 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 Mer 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 Ária 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 Visão 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 Rápido 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 Dinhairo 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 Calma Calma Borda Borda Direção Direção Caridade 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 Cintilação 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 Mar Mar Dinhairo Visão Reza Dinhairo Dinheiro Preencher 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 Período de férias Período de férias Período de férias Costa 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 Tambor 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 Greve 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 Envergonhado 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 Aguarde 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 Salve 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 Decidir 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 Preencher Preencher Período de férias Costa Costa Tambor Greve Greve Envergonhado Envergonhado Aguarde Aguarde Salve Salve Serias Serias Decidir Decidir Nervoso 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 Cuidado 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 Conduzir 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 Sul 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 Ladra 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 Partem 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 Etraso 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 Todo 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 Reciclar 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 Continuar 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 Nervoso Nervoso Cuidado Cuidado Conduzir Conduzir Sul Sul Ladra-o Ladra-o Partem Partem Atraso 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 Todo Todo Reciclar 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 Continuar 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 Sempre 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 Pacífico 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 Verdadeiramente 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 Biblioteca 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 Terra 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 Energia 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 Saltar 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 Pena 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 Mentira 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 Inteligente 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 Sempre Sempre Pacífico Pacífico Verdadeiramente Verdadeiramente Biblioteca Terra Terra Energia Energia Saltar Saltar Pena Pena Mentira Mentira Inteligente Inteligente Especial 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 Honesto 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 Imenso 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 Pote 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 Ventilador 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 Assento 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 Perdoar 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 Guerra 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 Humano 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 No Exterior No Exterior No exterior No exterior Especial Especial Honesto Honesto E imenso Pote Pote Ventilador Ventilador Assento Assento Perdoar Perdoar Guerra Guerra Humano Humano No exterior No exterior Jato 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 Desastre 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 Ovelha 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 Barco 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 Gelo 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 Fim 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 Sorte 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 Kupa 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 Jato Jato Desastre Desastre Ovelha Ovelha Barco Barco Gelo Gelo Fim Fim Sorte Sorte Imperador Imperador Culpa Culpa Picante Picante Crescimento 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 Dirigir 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 Mostro 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 Dimit 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 Vieta 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 Portão 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 Recusar Semiante 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 Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Crescimento Crescimento Dirigir Dirigir Mostro Mostro Dimit Dimit Vieta Dieta Cruz 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 Portão Portão Recusar 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 Semiante Semiante Tremor de terra Tremor de terra Castanho 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro. Tribunal. 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 Estilo. 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 Advogado. 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 Ciaéria. 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 Canguru. 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 Tipo. 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 Charlatão. 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 Perfeito. 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 Castanho. Castanho. Com um ouro. Com um ouro. Tribunal. Tribunal. Estilo. 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 Canguru Tipo Tipo Charlatão Charlatão Perfeito Perfeito Amigo por correspondência 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 Simples 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 Desaparecer 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 Tradicional 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 Tornar-se 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 Facto 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 Multidão 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 Falhou 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 Sujo 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 Machucar 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 Amigo por correspondência Amigo Amigo por correspondência Simples Simples Desaparecer Desaparecer Tradicional 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 Falhou. Falhou. Sujo. Sujo. Machucar. Machucar. Estudiam. 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 Tráfego. 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 Rezo. 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 Certamente. 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 Estranjairo-me. 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 Exceto. 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 Fancho. 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 Vidro. 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 Tecnologia. 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 Cobertura. 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 Estudiam. Estudiam. Tráfego. Tráfego. Rezo. Rezo. Certamente. Certamente. Estranjairo-me. Estranjairo-me. Exceto. Exceto. Faço. Faço. Vidro. Vidro. Tecnologia. Tecnologia. Cobertura. Cobertura. Pegar. 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 Exterior. 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 Avenida Descobrir 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 Curso 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 Ganhar 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 Gordura 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 Liberdade 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 Honestidade 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 Em direção Em direção a Em direção a Em direção a Em direção a Pergar Pergar Exterior Exterior Avenida 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 Descobrir 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 Curso 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 Ganhar 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 Gordura Gordura Liberdade Liberdade Honestidade 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 In direção a En direção a Língua 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 Esforço 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 Nuvem 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 Roubar 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 Bandeira 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 Pintura Torre 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 Bateria 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 Destruir-se 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 MENOS LÍNGUA ESFORÇO NUVEM ROUBAR BANDEIRA PINTURA TORRE BATERIA BATERIA DESTRUIR-SE 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 MENOS MENOS TAXA 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 APRECIAR 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 CARO Caro Espero 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 Escritório 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 Amado 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 Futebol 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 Padaria 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 Quadrinho 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 Treinador 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 Taxa Taxa Apreciar 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 Caro Caro Espero 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 Escritório 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 Amado Amado Futebol 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 TRENADOR DIAMANTE 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 CORTINA 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 ESPALHO 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 SUPONHA 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 MÚSICO 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 FURDIOU 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 Fertil Cimeira 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 Alma 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 Troca 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 Distância 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 Diamante Diamante Cortina Cortina Espalho Espalho Suponha Músico 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 Fertil Fertil Cimeira 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 Alma Troca 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 Distância Distância Bastar 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 Orar 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 Evita 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 Vencimento 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 Vento 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 Tijolo 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 O O O O O Fonte 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 Molhado 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 Separado 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 Pós-estar Pós-estar Orar Orar Evita Evita Vencimento Vencimento Vento Vento Tijolo Tijolo Ou Ou Fonte Fonte Molhado Molhado Separado Separado Através da Através da Através da Através da Através da Batida 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 Já 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 poluíts 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 comunicação 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 lida 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 feio 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 sugerir 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 sinto 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 colega de classe colega de classe colega de classe colega de classe Através da Através da Batida Batida Já Já Poluir-se Poluir-se Comunicação Comunicação Lida Lida Feio Feio Sugerir Sugerir Sinto Sinto Colega de classe Colega de classe Pressione 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 Chorar 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 Chatear 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 Corredor 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 Reunião 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 Etoile Étoile Etoile Étoile Etoile Etoile Opressão Opressão Operação Operação Paciente 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 Sentido 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 Preders 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 Pressione Pressione Chorar Chorar Chateado Chateado Corredor 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 Reunião Reunião Atual Atual Operação 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 Paciente 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 Sentido Sentido Preders 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 Largo 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 long ao long ao longo ao longo ao longo a longo Completo completo silêncio 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 resultado 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 as é as é as é poucos 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 clássico 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 frase 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 trem 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 largo largo ao longo ao longo completo completo silêncio 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 resultado 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 as é as é poucos poucos clássico 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 Fada, 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 pato, 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 pato. Personalizadas, braço, braço, braço. Membro, membro. Membro, compromisso, 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 compromisso. Pavimentar, pavimentar, pavimentar. Milhão, milhão, milhão. Cansado, cansado. Brilhante, 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 brilhante. Fada, fada. Pato, pato. Personalizadas. Personalizadas. Braço, braço. Membro, membro. Compromisso, compromisso. Pavimentar, pavimentar. Milhão, milhão. Cansado, cansado. Brilhante, brilhante. Escolher, 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 escolher. Rocha, rocha, rocha. Rocha, rocha. Concurso, concurso. Concurso. Concurso, concurso. Produzir. 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 Produzir Máquina 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 Sobre 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 Chuva 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 Revista Provista 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 Loja Longe 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 Causa 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 Escolher 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 Rocha Rocha Concurso 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 Producir 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 Máquina Máquina Mesina Sobre Saiba Sobre Saiba Em talked Em офimento Estendida Oftentimes the Longe Causa Causa Cultura 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 Tempestade 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 Excelente 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 Lixo 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 Fresco 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 Alegre 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 Capitão 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 Pirâmide 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 Oceano 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 Rapidamente Rapidamente Cultura Cultura Tempestade Tempestade Excelente 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 Lixo Lixo Fresco 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 Alegre 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 Capitão 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 Pirâmide Pirâmide Oceano 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 Rapidamente 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 Sincer 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 Ocidental 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 Cavalheiro Apesar 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 Ávido 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 Paredes 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 Opinião 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 Entirrar 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 Fantasma 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 Nacional 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 Sincero 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 Ocidental 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 Apesar 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 Ávido 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 Apesar Paredes Adecho Amor Apesar Enterrar, enterrar, fantasma, fantasma, nacional, nacional, além de, além de, além de, além de, cérebro, 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 contagem, 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 engregulho, 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 científico, 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 colherita, colhaita empurrados empurrados wal wal verifica verifica entrar em erupção entrar em erupção entrar em erupção entrar em erupção além de além de cérebro cérebro contagem contagem engregulho engregulho científico colhaita colhaita empurrados empurrados val 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 verifica verifica entrar em erupção entrar em erupção deficiente 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 Realizar Calendário 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 Século 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 Guia 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 Relatório 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 Instructor 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 Cartão 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 Testal Cartão Testal Cartão Testal Toque 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 Valioso 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 Deficiente Deficiente Realizar Realizar Calendário Calendário Século Século Guia Guia Relatório Relatório Instrutor Instrutor Cartão Postal Cartão Postal Toque Toque Valioso 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 Nível 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 Início 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 Him Toque Queimar Quemar 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 Sino 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 Presente 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 Organização Organização reducing organização organização convite 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 Do Madeira Do Madeira Do Madeira Do Madeira Custo 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 Nível Nível Início Início Grama Grama Queimar Queimar Sino Sino Presente Presente Organização Organização Convite Convite Do Madeira Do Madeira Custo 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 Estátua 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 Cavaia 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 Chão 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 Inundar 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 Café 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 Perfeito 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 Em vez de 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 Sabedoria 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 Ficção 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 Escova 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 Estátua 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 Cadeia 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 Perfeito Em vez de Sabedoria Sabedoria Ficção Ficção Escova Escova Biscoito 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 Polo Polo Impressionante 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 Trimestre 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 Respirar 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 Coração 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 Aconselhar 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 Arma de Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Senhor 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 Avião 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 Biscoito 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 Trimestre Respirar Respirar Coração Coração Aconselhar Aconselhar Arma de Fogo Arma de Fogo Senhores Senhores Avião Avião Algum Lugar Algum Lugar Algum Lugar Algum Lugar Experimentares 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 Retorna 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 Mordida 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 Dificilmente 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 Rapidez 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 Linha 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 Porcento 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 Acreditam 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 Poder 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 Algum 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 Lugar Experimentares Experimentares Retorna Retorna Mordida 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 Linha. Porcento. Porcento. Acreditam. Acreditam. Poder. Poder. Pipoca. 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 Juiz. 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 Cinza. 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 Difícil. 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 Conto. 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 Ciclo. 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 agradável voz voz pesado 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 chantar 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 pipoca pipoca juiz juiz cinza cinza difícil difícil conto conto ciclo ciclo agradável agradável voz 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 pesado 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 chantar 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 frango 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 desolado 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Estragar 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 Estação 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 Cavalo 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 Tratar 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 Golf 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 Efeito 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 Cumprimentar 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 Frango Frango Desolado Desolado A floresta A floresta Estragar Estragar Estação Estação Cavalo Cavalo Tratar 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 Traz Tratar Gouf Efeito 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 Cumprimentar A medida Carteira 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 Tufon 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 Lixo 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 Cinzento 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 Couro 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 Amizade 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 Ainda 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 Carteira 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 Tufon Tufon Carteira Tufon Carteira Lixo Lixo Cinzento Cinzento Couro Couro Amizade Amizade Ainda Ainda Deus Deus Assim sendo Assim sendo Túmulo 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 Clima 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 Rota 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 Ferramenta 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 Portátil, perceber, 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 abaixar. Embaixar, abaixar, abaixar. Título, 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 título. Maravilha, 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 maravilha. Independência, independência, independência. Túmulo, clima, clima. Rota, rota. Ferramenta, ferramenta. Portátil, portátil. Perceber, perceber, abaixar, abaixar. Título, título, título. Maravilha, maravilha. Independência, independência. Problema. 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 Chocar. 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 Limora. 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 Experiência. Experiência. Experiência Experiência Cego 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 Formato 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 Cilômetro 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 Enquanto 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 Propósito 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 Prata 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 Problema Problema Chocar 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 Limora Limora Experiência Experiência Cego 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 Formato Formato Cilômetro 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 Enquanto Enquanto Propósito Propósito Prata Prata Voar 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 Incrível 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 Subir 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 Permitir 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 Apertar 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 Aumentar. Aumentar. Cintavo. 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 Dentro. 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 Voar. Voar. Incrível. Incrível. Subir. Subir. Permitir. Permitir. Apertar. Apertar. Emprestar. Emprestar. Solitário. Solitário. Aumentar. 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 A CIDADE NO BRASIL